Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje vai ser o Comando Sul. Por quê? A gente tem visto aí nas últimas semanas muitas notícias. Vimos aí o Peru, que agora permitiu a entrada de soldados estadunidenses no seu território com imunidade, como já acontece há muito tempo na Colômbia. Também vimos a visita da nova comandante do Comando Sul aqui no Brasil, também muito calorosa, muito amorosa. Então a gente precisa falar nessa temática, porque o que significa o Comando Sul, que é o braço armado dos Estados Unidos aqui na nossa região da América Latina, e as consequências dessa relação que não acontece desde a semana passada, é uma relação já de muitos e muitos anos aqui no nosso continente. Então para fazer esse debate nós trouxemos a professora do Departamento de Relações Internacionais, também integrante do IELA, Camila Vidal, e o nosso presidente Nildo Rix. Então com eles vamos discutir um pouco esse papel do Comando Sul na América Latina e a nossa conjuntura latino-americana atual. Camila, começamos contigo, né? O que a gente pode falar desse Comando Sul, como eu falei, não é uma coisa de hoje, é uma proposta já de bastante tempo do Império Estadunidense. Bom, bom dia. Bom dia, Elaine e Nildo. É um prazer estar aqui falando sobre o Comando Sul, que é um dos 11 comandos unificados que os Estados Unidos têm e que foi criado. Eu vou tentar contextualizar um pouco então, né, para a gente entender, quando a gente fala em Comando Sul, a que a gente está se referindo. Então o Comando Sul faz parte desses 11 comandos que foram criados pelo governo estadunidense em 1947, portanto ali já no início da doutrina Truman, início de contenção da União Soviética, né? E que visava justamente ter mapeado no globo certas áreas de atuação militares dos Estados Unidos. Então assim, geograficamente, ele tem, o comando, ele é, os comandos unificados são separados por áreas, né? O Comando Sul é a área desses comandos unificados que trata justamente de América Latina, né? Então México até Argentina, pegando o Caribe também, é de área do Comando Sul, tá? Então tem o Comando Norte, tem o Comando Indo-Pacífico, enfim, tem outros comandos, são seis comandos geográficos, depois a gente tem alguns comandos como do espaço, comando ciber, né? E o Comando Sul, então, desde então, desde sua criação, data de 1947, ainda que ele comece efetivamente a trabalhar em 1963, tá? E dentro do Comando Sul, a gente vai ter ali também o que eles vão chamar de componentes, que é basicamente Exército Marinha Aeronáutica, né? O Comando Sul, ele, hoje em dia, tem uma atuação bastante robusta, pulverizada na América Latina, então a contar não só com estabelecimento físico, mas também de treinamento, né? Então treinamento desde treinamento militar, forças policiais, em escolas, inclusive, né? Existem várias escolas que o Comando Sul supervisiona e uma que ele coordena, que é o Paris Center, que é de coordenação, de organização, de administração do Comando Sul. E trabalha a partir, então, dessas partes que eles vão chamar de parcerias com esses países da América Latina, que vão desde treinamento a operações, efetivamente, militares nessas regiões. A gente poderia dizer que o papel principal do Comando Sul é justamente esse de treinar as forças e também vigiar a América Latina? Eu acho que sim, acho que está englobado nisso, ou seja, o objetivo é, para além do treinamento também, efetivamente, é manter ali um papel hegemônico dos Estados Unidos na região. Então, vai além, né? Eu acho que a questão do treinamento é pilar, é sustentação, você precisa treinar forças policiais, você precisa treinar forças militares, mas você tem também relações ali de ocupação de espaços mesmo, físicos ali. Nildo, observando essa ação do Comando Sul, a gente percebe, obviamente, que todo esse treinamento que os países, as forças de segurança dos países têm, têm origem nos Estados Unidos. Isso é ruim? Isso é péssimo, esse antecedente que a Camila dá, mostra que a política externa dos Estados Unidos, que é a principal potência imperialista, ela domina pela indústria cultural e pelas forças objetivas, as forças armadas, e controlam não apenas o exército, a marinha aeronáutica, controlam, educam, formam as polícias militares. Toda a doutrina militar que envolve, digamos assim, todo o aspecto de segurança, que conceito é esse de segurança? É o conceito dos Estados Unidos de uma segurança hemisférica, que é fundamental para a potência imperialista afirmar o seu domínio no mundo. de tal maneira que, durante um tempo, é possível observar muito claramente, quando entrou esse conceito de hegemonia, distração gramsciana, em larga escala o seu uso, eu diria o seu abuso, parece que dispensava o uso da força material. Consenso e coerção, nas palavras do Sardo, só que era quase como se todos tivessem aceitado essa situação, só que isso tem uma coerção, esse consenso, é consenso e coerção, porque o consenso também deriva da capacidade repressiva, do alcance militar, do controle objetivo da cabeça do exército da marinha aeronáutica, dos coronéis das polícias militares, e do próprio conceito de segurança que está na cabeça do governador, de qualquer estado da República Brasileira, e assim em toda a América Latina. E é também uma fonte, acho que é muito importante esse dado que a Camila dá de um comando ciber, que é o controle da informação. Absolutamente dispensável. Não a informação, assim, quem tem informação tem poder, não. Quando o Estado tem informação, o Estado tem muito mais poder. E os Estados Unidos, então, executam esse domínio imperialista na América Latina de maneira muito minuciosa, buscando não só a repressão, como a informação de todos os movimentos. Quer dizer, tem uma capacidade estratégica de ação que nenhum Estado latino-americano, com exceção de Cuba e, em alguma medida, Venezuela, podem ter. obviamente, em condições limitadas pela própria situação do capitalismo dependente latino-americano, do Estado latino-americano, e algo fundamental, né, a hegemonia imperialista, o domínio imperialista, supõe ter o controle não só dos militares, mas das matérias-primas, do fluxo migratório, o controle da situação, do que que os acadêmicos pensam, do que que os intelectuais formulam, como a indústria cultural fomenta. E esse fator do Comando Sul dos Estados Unidos é indispensável, porque ele está circulando entre nós agora, sobretudo na gestão de Laura Richardson, com uma desenvoltura que nós não vimos no passado. Não é que eles não faziam, não é, Camila? Faziam. Mas agora é quase como se fosse uma virtude isso, percebe? Então, realmente, é um tema da mais alta importância que a imprensa burguesa não vai tratar. Os partidos políticos já acreditam que não existe mais imperialismo e daí a importância de tematizar, né? E, Camila, voltando ainda para ti, já que a gente tem um tempinho ainda no bloco, esse início da operação real do Comando Sul nos anos 60 teria a ver também com toda a operação Condor, com tudo que se criou aqui na América Latina com as ditaduras e uma repressão tremenda que aconteceu nesse período? O objetivo, naquele momento, inclusive parte da doutrina Truman, era de contenção da União Soviética, né? Na região latino-americana, isso era... A ameaça comunista, né? Sim, da influência soviética nessa região, que para eles é uma região de sustentação, obviamente, né? Extremamente sensível, assim, para os interesses estadunidenses. Então, essa questão, eu acho que está interligada nesse sentido, tá? Agora, a gente tem poucos estudos, efetivamente, que tratam de Comando Sul a partir de relações diretas de deposição de governo ou mesmo de Operação Condor, porque o Comando Sul, como o Nildo mesmo comentou, né? Ficava um pouco nas sombras, assim, né? Hoje em dia, é que a gente começa, assim, ainda de maneira muito marginal a tratar do Comando Sul, né? E eu concordo com essa ideia, assim, como se fosse algo muito virtuoso, né? E isso, eu acho interessante mencionar, é visto também pelos nossos militares, né? Sim. No sentido de que ser convidado para estar lá fazendo parte do Comando Sul ou ser convidado para estar lá ministrando cursos dentro de centros de estudo de defesa organizados, coordenados pelo Comando Sul, é visto como, assim, uma promoção na carreira, é visto como algo, né? Honroso. Aham, que todo militar aspira, assim. E a ponto de... Isso não é, assim, segredo, né? Eles mesmo colocam nas suas redes sociais e websites oficiais Ah, então, o militar tal foi convidado a participar do programa X e isso é visto, assim, com bons olhos, né? Eu sempre cito o vídeo aquele do antigo comandante... Ah, excelente. É, do antigo comandante do Comando Sul, que era o almirante Craig Fallon, onde ele está... Porque, assim, o comandante do Comando Sul, anualmente eles fazem discursos para o Congresso, né? E é ali que eles colocam o que foi feito naquele ano e qual é a projeção. Na oportunidade era para o Trump, né? Sim. E daí ele estava apresentando as novas aquisições, entre aspas, para o presidente Trump. E daí ele mostrava, ó, então esse aqui é o militar da Colômbia e esse aqui é o militar brasileiro cedido pelo governo Bolsonaro, né? E daí ele diz, olha, e pago pelo governo brasileiro e trabalha para mim. Então eu acho que isso não é visto de maneira negativa, né? Como uma subserviência. É, não, é incrível. Esse vídeo é incrível. Vamos ver até se a gente reproduz aqui no nosso programa. E aí, você tem que competir quando você vai para o golfe ou para o béisbol, você quer os melhores jogadores com você. E nós certamente os melhores jogadores com nós aqui hoje. Eu gostaria de introduzir você também, Sr. Presidente. Brigadinho General Juan Carlos Correia, se você for stand-up, General. Presidente Duque nos o seu best e está pagando for it. So he comes here fully paid by Colombia and he works for me. And it's a recognition that Colombia is with us in the Korean War and they're with us today and making a difference. And our Brazilian, President Bolsonaro, a very new addition to our headquarters, Major General David, one of the sharpest in Brazilian Armed Forces is in our J-5 organization. Again, Brazilians paying for him to come here and work for me to make a difference in security. You know, Brazil has been with us since World War II and our relationship is growing even stronger, Sr. Presidente. E isso que se falou aqui no bloco, desse comando que agia nas sombras, que hoje não é mais, né, porque a gente vê, inclusive, o quanto ele é utilizado para ameaçar, né, os países, como, por exemplo, a Venezuela, né, quando a Venezuela começa a fazer alguma coisa, manda os barquinhos passar pelo litoral. Então, assim, é uma atitude de ameaça aos países latino-americanos cada vez mais clara, né. Mas, enfim, vamos encerrando esse bloco, já voltamos. Fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a ação do Comando Sul aqui na América Latina. E a gente falava, né, desse vídeo que a Camila citou aí, né, dos nossos generais, enfim, dos graúdos, né, das Forças Armadas que vão para os Estados Unidos estudar, né, servir, na verdade, aos comandos, né, o meu homem. E queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, Camila, sobre essas escolas, né, de formação das cabeças, né, que eles chamam dos tink-tanks, que não é só dentro das universidades, mas também dentro das Forças Armadas e as Forças de Segurança Civis. Sim. Veja, também são poucos os estudos, né, que tratam dessas escolas, ainda que elas datem lá de 1940, né, então, assim, a gente já está falando em escolas de educação militar que vão completar um século e pouco, efetivamente, se tem de estudos sobre, né, até porque são extremamente fechadas, né, é difícil de ter acesso a documentos, por exemplo. Agora, o Comando do Sul, ele supervisiona uma série de instituições educacionais de defesa e algumas dessas vão tratar especificamente de treinar, né, militares latino-americanos. Então, essas instituições, eu posso, né, citar algumas, o Perry Center, que é coordenado pelo próprio Comando do Sul, como eu comentei antes, mas também outras instituições, a Escola das Américas, hoje o INSEC, tem também uma supervisão do Comando do Sul, é claro, entre outras, Escola Naval, Aérea e tudo mais. E, assim, não à toa, o idioma oficial, por exemplo, é o espanhol de algumas dessas instituições, porque o objetivo é treinar esses militares e agora também policiais, tá? Então, agora, se abriu ainda mais o leque, né, de treinamento e, veja, por conta de uma série de críticas que foram se avolumando, né, no século XX e, com razão, evidenciando o papel dessas escolas na formação de lideranças depois que iriam ocupar o poder, o próprio Videla, né, enfim, os nomes, assim, de ditadores conhecidos pelo grau de violência, né, empregado por eles, foi se delineando, né, foi se desenhando essa rede onde esses ditadores e esses militares cursavam esses cursos, por exemplo, na Escola das Américas, né, e, obviamente, então, a crítica começou também a se avolumar. O que que se faz agora, recentemente? Se cria um outro nome no mesmo espaço, né, com praticamente os mesmos professores, então, não é mais Escola das Américas, agora é o INSEC, né, e o que a gente tem de novo agora é essa espécie assim de vamos dourar a pílula, então, agora a gente vai ter um curso de direitos humanos, que é um curso de oito horas, a gente vai falar sobre a atuação do Comando Sul e de treinamento para desastres ambientais, então, assim, existe uma suposta preocupação com direitos humanos e com meio ambiente, por exemplo, que ainda está para ser evidenciada efetivamente onde é que isso se dá, né, porque o currículo é muito semelhante até onde a gente tem informação ao currículo praticado anteriormente. É, e essa formação que tu falas, né, que a gente agora vai vendo o nome desses ditadores, não só os ditadores, mas o segundo escalão, né, de forças, de segurança, que tiveram um papel muito importante, por exemplo, nos processos de tortura durante as ditaduras, né? Sim, e não acabou lá, entendeu? Porque, por exemplo, recentemente, no assassinato do presidente haitiano, a gente descobriu que aquele batalhão, grande parte deles eram colombianos que tinham sido treinados no INSEC. Então, o treinamento, ele continua, né, é, formando esse tipo de indivíduo, de militar, de policial, de mercenário, como era o caso esses, que vão atuar com extrema violência, né? É, e o argumento é a luta contra o comunismo, né? O argumento é a luta contra o comunismo, mas esse é o argumento real, que eles não querem que o comunismo se instale, mas existe alguma possibilidade do comunismo se instalar na América Latina sem essa vigilância? A luta ideológica, ela é muito importante, né, quando a Camila inaugurou essa conversa aqui, mostrando precisamente que essa é uma ação pós-segunda guerra mundial em 1987, e o mundo estava dividido entre o socialismo soviético e o imperialismo estadunidense. Bom, tudo isso desapareceu em 1989 com a queda do Muro de Berlim e o fim do socialismo europeu, né, aqui na América Latina tem antecedentes. 54 na Guatemala, que é logo depois de 47, é um signo claro de que os Estados Unidos não podem aceitar na América Latina governos efetivamente reformistas e soberanos, como o de Jacobo Arbenz, né, ou de Juan José Arevalo, que antecedeu o Jacobo Arbenz. não podem aceitar a Revolução Boliviana de 52. A década de 50 foi muito intensa aqui. A Revolução guatemalteca, afogada num golpe de Estado com apoio sistemático dos Estados Unidos, a sabotagem permanente a Revolução Boliviana de 52, que combina em 64 com o golpe, e sobretudo algo muito importante que hoje escapa, vamos chamar assim, ao cinismo da imaginação sociológica, que é 1959, Cuba, um país que decreta, através de uma revolução, que exercerão a soberania de maneira plena e absoluta até o fundo e até o fim, e portanto merecem mais do que 100 anos de solidão, merecem mil anos de boicote. Não se explica como os Estados Unidos mantêm um bloqueio a Cuba tão gigantesco há 64 anos de um país que obviamente não é uma ameaça militar, Camila, para os Estados Unidos. Qual é a possibilidade de Cuba militarmente constituir uma ameaça para os Estados Unidos? Inclusive uma ameaça no Caribe? Nenhuma. Menos ainda na América Latina. Mas Cuba comporta algo que é possível, uma via nacional, vamos chamar assim, de desenvolvimento, de vida política, estatal e econômica, que é inaceitável para o imperialismo estadunidense. Aqui tem dois problemas, o desprezo, que a esquerda liberal em geral, os movimentos acadêmicos dão para a temática do domínio imperialista do comando sul militar, por um lado, e o desprezo derivado que também dão a importância da Revolução Cubana em 59. Que essa serviu no contexto da existência da União Soviética como o exemplo de uma ameaça real do comunismo na América Latina. Mas veja que depois que caiu o socialismo no leste europeu e a hegemonia imperialista no mundo é indiscutível e os comunistas chineses são comunistas extraordinariamente bons e importantes a ponto de que os Estados Unidos têm acordos gigantescos na área da economia e o comunista chinês para um gringo para os Estados Unidos para o imperialismo é um comunista ótimo. agora aqui na América Latina um comunista com sotaque espanhol cubano caribenho é detestável e a classe dominante latino-americana pensa igual então não é só o problema do socialismo e da revolução ainda que exista tal questão a hegemonia e o exercício do imperialismo na América Latina é essencial para doutrinar militares disciplinar as classes dominantes fazer aliança com as classes médias corromper sindicalistas militares jornalistas acadêmicos com programas que para eles são migalhas e aqui são imagine um projeto universitário aqui ganhar um milhão de dólares para discutir por exemplo direitos humanos na linha que a Camila está mencionando aqui tão simpática a obra discutir direitos humanos desde a perspectiva estadunidense e como a Camila acertadamente revela aqui discutir a preservação ambiental desde a ótica imperialista e inclusive cuidar dos desastres que são gigantescos dentro dos Estados Unidos como Katrina mostrou e que eles fazem aqui e que eles não cuidam e as missões humanitárias que nós podemos ver e que o Brasil cinicamente no governo Lula participou da Minustar no Haiti todas essas causas humanitárias nobres são financiadas com poupudos convites seminários bolsas o jornalismo brasileiro está infestado disso a agenda é colocada por eles sem como se não tivesse nenhuma conexão com a dominação imperialista tudo em nome das causas comuns humanitárias coletivas e o bem-estar da civilização é e tem um segundo elemento que é muito importante vamos discutir no próximo bloco que é justamente essa ideia de o combate ao narcotráfico que é feito justamente por esses militares estadunidenses e que muitas vezes são os que levam e trazem a droga inclusive porque os Estados Unidos é um dos países que mais consome essa droga que é produzida na Colômbia por exemplo e estão na Colômbia há décadas que combate é esse que incompetência é essa desses militares estadunidenses que não conseguiram dominar a questão da droga num país minúsculo como é a Colômbia mas vamos falar disso depois tá bom? figura aí Música Música Nascido em 1930 na Guatemala e falecido em 2018 Edelberto Torres Rivas foi um importante sociólogo latino-americano filho de professores uma guatemalteca e um nicaragüense que inclusive havia lutado contra a ditadura de Anastácio Somoza na Nicarágua Torres Rivas também atuou na juventude e na política foi quando ele fundou a Aliança de la Juventud Democrática era um momento de ascensão das lutas na Guatemala durante o governo progressista de Jacobo Arbenz contudo após a derrota de Arbenz em 1954 por um golpe militar Torres Rivas teve que se refugiar no México e se exilando nesse país mais tarde Torres Rivas foi estudante da faculdade latino-americana de ciências sociais a Flaxo e também trabalhou na CEPAL a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe é durante esse momento no Chile que ele se aproxima da teoria da dependência inclusive escrevendo o livro Processos e Estruturas de uma Sociedade Dependente o caso da América Central seu trabalho teórico abarcou diversos temas dentre eles o estudo sobre as estruturas sociais a formação dos Estados a realidade centro-americana e também os processos democráticos na Guatemala dentre as diversas ideias desenvolvidas por Torres Rivas um tema que se destaca é a relação entre Estado e nação especialmente a reflexão sobre a formação do mercado interno e sua conexão com a constituição da nacionalidade enquanto vários autores latino-americanos defendiam por exemplo a existência de uma nação latino-americana que tinha se fragmentado no processo de independência para Torres Rivas apesar da visão avançada dos grandes libertadores como Simón Bolívar e José Martí a estrutura econômica do período colonial na América Latina era uma estrutura que já incentivava e impulsionava a fragmentação nesse sentido ainda que os grandes líderes como mencionei tivessem uma perspectiva de nação latino-americana a verdade é que os interesses locais das elites eram interesses paroquiais das demandas prosaicas e interesses particulares uma importante coletânea da obra de Edelberto Torres Rivas foi publicada sob o título Centro América entre revoluciones e democracia pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais a CLACSO está disponível em acesso livre na internet no formato PDF voltamos de novo com o nosso programa Pensamento Crítico a produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos da UFSC estamos falando aí do Comando Sul e essa formação dos nossos militares eu falava no bloco passado sobre agora essa guerra ao tráfico que é uma guerra que já começou há muitos anos e que é interminável e também ao terrorismo a novidade agora também que é colocada Camila isso aí é mais um golpe no caso para manter esses militares dentro do nosso território e continuar essa formação de criação dessas personagens que a gente vai vendo ao longo da história que são de uma ferocidade de uma violência extraordinária sim eu ia mesmo comentar porque quando a gente tem a dissolução da União Soviética a gente vai ter organização da política externa dos Estados Unidos então agora o inimigo é quem ou seja então não tem mais a União Soviética para a gente conter a gente vai conter o que como é que a gente vai justificar as nossas ações e daí entra o que já estava sendo delineado na década de 80 mesmo com o Reagan que é o combate às drogas e no caso da América Latina o combate ao tráfico de drogas aos países produtores de drogas e daí a gente vai ter a estratégia andina dentro dessa política externa e no ano de 2001 quando a gente tem o 11 de setembro entra no léxico estadunidense o terrorismo e daí o que vai ser feito disso bom então agora a gente tem o combate ao tráfico de drogas aos países produtores de drogas e também ao terrorismo internacional então não à toa vai começar a se desenhar assim uma estratégia estadunidense de atuação na América Latina visando justamente o combate ao que eles vão chamar de narcoterrorismo por exemplo e associando determinadas organizações inclusive camponesas organizações indígenas como organizações terroristas ou narcoterroristas é o caso por exemplo inclusive presente nos discursos do comando sul do comandante do comando sul de sendero luminoso no Peru de Farx na Colômbia associando essa relação terrorismo traficantes de drogas países produtores de drogas e daí a necessidade então dos Estados Unidos estar lá por uma questão de segurança hemisférica veja um outro ponto que eu queria comentar é que então se tem essa justificativa para estar presente além disso a gente vai ter muito recentemente a partir de 2018 a gente consegue analisar nos discursos do comandante ainda o Craig Fowler no congresso ele começa em 2018 a citar como ameaça pela primeira vez na história do comando sul países da América Latina até então a ameaça era sempre externa era a União Soviética enfim é a Rússia ainda é a China hoje em dia claramente mas pela primeira vez em 2018 países que eram considerados como problema passam a ser ameaça a Venezuela por exemplo Venezuela Nicaragua e Cuba e isso é uma dimensão nova porque agora eles colocam uma necessidade de atuar domesticamente justamente por países que são vistos como ameaça à segurança regional e não por acaso esses países deixaram de participar desses treinamentos e dessas enfim dessas escolas sim porque a Venezuela tem aí uma formação própria Cuba nem pensar e Nicaragua não sei mas acho que não tem mais essa participação hoje em dia o país até onde eu sei o país que mais enviava era justamente a Colômbia o Brasil envia bastante também tem um número bastante significativo de militares e forças policiais que vão fazer esses treinamentos e participar dessas parcerias que eles vão chamar de programas de parcerias e Neudo isso aí a gente vê que tem uma ideologia por trás porque como eu falei antes mostra uma incapacidade uma ineficácia uma incompetência dessas forças se for para resolver o problema das drogas como é que isso não cola quer dizer tu não vê uma reportagem que mostra isso bom se os caras estão aí há 30 anos na selva colombiana e não conseguiram resolver esse problema é porque eles não podem resolver um problema dentro dos Estados Unidos como é que eles vão resolver o problema das drogas dentro dos Estados Unidos nas chamadas sociedades opulentas como é que eles vão fazer isso percebe como é que vão como é que um executivo do sistema financeiro vai viver sem uma carreirinha de coca e não é só o consumo em massa dentro dos Estados Unidos é um problema grave de segurança de saúde pública é um problema grave de segurança política hemisférica e é muito importante esse dinheiro tem que ser lavado no sistema bancário e como é que eles vão tirar essa riqueza gigantesca do único produto latino-americano que não sofre o efeito da deterioração dos termos de troca a despeito de ter um probleminha de comercialização não acontece com nenhum outro até o preço do lítio do petróleo vai cair o preço da coca se mantém e vejam que as estatísticas tanto colombianas brasileiras de um certo orgulho nacional bocó de quinta atesta que é crescente as apreensões e nós os especialistas sabem do consumo dentro dos Estados Unidos pelo volume das apreensões colombianas bolivianas peruanas brasileiras não é? de tal maneira que a demanda é crescente nos países imperialistas especialmente dentro dos Estados Unidos a guerra as drogas eles a Camila sabe eles cancelaram dentro dos Estados Unidos e começaram a ter outro tipo de atuação embora essa repressão vá permanecer na América Latina ao contrário a que manter como uma peça permanente mas é uma guerra as drogas que só toca na ralé quer dizer não toca quem realmente produz a parada mas eles não vão poder tocar num sistema de inteligência que poderiam monitorar todos os fluxos financeiros controlando sistemas bancários eles não vão fazer isso inclusive grande parte da chamada desregulamentação bancária promovida na gestão desde Clinton quer dizer quando não tem um sistema de fiscalização gigante nos bancos para digamos assim chamar equilíbrio macroeconômico permite precisamente que a festa do narcotráfico circule livre pelo sistema quer dizer o chamado ultraliberalismo ele favorece isso e claro nos países latino-americanos esse combate às drogas se justifica também algo que a Camila mencionou aqui no primeiro bloco que se tornou virtuoso isso então por exemplo no Brasil o Bolsonaro trouxe para cá pela primeira vez tropas estadunidenses em novembro de dezembro de 2021 240 militares atuando aqui durante dois meses qual foi o estatuto legal dessa medida de Bolsonaro um acordo do Lula em 2010 sancionado pela Dilma no decreto 8605 de dezembro de 2015 precisamente quando entrou o impeachment ela fez um decreto que consolida esse acordo que inclusive um acordo de informações Camila no lado de informações sigilosas esses dois acordos feitos por governos petistas o primeiro com Lula Jacques Wagner Jobim etc em 2010 e a Dilma em 2015 creio eu já no auge do desespero contra o impeachment faz esses acordos o Bolsonaro pega aquela base legal e traz os militares para cá então todo esse controle que é feito em nome do combate à criminalidade a expressão que o Reagan criou a narco guerrilha vejam o jornalismo brasileiro está cheio falou em Farc estão falando de narcotráfico e claro que as Farc como os helenos tinham imposto sobre como cobrar imposto sobre eletricidade sobretudo nas áreas liberadas também cobravam sobre o narcotráfico agora o estado colombiano está atravessado o presidente Uribe está lá nos próprios Estados Unidos como traficante era quando o governador pertencia a chamada a famosa black list que deixou ele como um uma figura não só cativa dos interesses imperialistas aqui mas sobretudo transformou aquilo numa política oficial do estado colombiano uma extensão dos interesses imperialistas e não é um inimigo inimigo é a Venezuela que é a Venezuela que não produz nada não produz droga pelo menos que a gente saiba em grande escala enfim já voltamos fica aí voltamos então com o nosso programa pensamento crítico hoje falando sobre a ação do comando sul aqui na América Latina e queria deixar uma dica de leitura do nosso querido companheiro e amigo Hernando Calvo Espina que é colombiano e que vive hoje na França justamente por conta exilado exilado esse livro que ele escreveu há pouco tempo inclusive foi lançado aqui a partir de uma ação do Waldir o terrorismo de estado na Colômbia isso aqui mostra bem como é que vai se constituindo na Colômbia esse processo do plano próprio plano Colômbia que é uma armação dos Estados Unidos e como vai transformando esse estado em um estado terrorista então essa ideia de que estamos atacando os terroristas também vai por terra aqui o próprio estado que é um talvez o estado que mais relação tem com os Estados Unidos é um estado terrorista então é uma boa dica de leitura um livro muito bom do Hernando e agora nesse último bloco então voltamos a falar um pouquinho sobre essa ação e justamente pegando agora esse momento que a gente está vendo como a gente falou essa nova forma do comando sul inclusive muito saudada inclusive pelos progressistas brasileiros o fato de ser uma mulher que agora está no comando e que mantém a mesma política e outra coisa importante que eu acho a gente já está lendo agora os livros que estão sendo escritos pelo Nelson Rolim que está com uma coleção de 38 livros falando sobre os assassinatos de jornalistas durante a ditadura e nesses livros vem todo um nome de torturadores de generais de tenentes coronéis então aquela turma toda ali e que a gente vê quantos deles estavam dentro desse processo de formação das escolas das Américas e de tudo isso como que isso ainda tem repercussão no nosso no interior do país como o Michael dizia como é que isso se configura dentro dos países essa formação que continua violenta cruel e ferina Camila eu vou pegar o gancho que tu trouxesse sobre o papel agora de uma comandante mulher porque eu acho isso importante porque veja o Biden ele fez questão de nomear ela no dia internacional da mulher como uma tentativa de evidenciar o papel das mulheres nas forças armadas como algo assim extremamente progressista no entanto uma das primeiras questões que foram feitas para ela era o que que ela faria com relação aos inúmeros casos de abuso sexual cometidos dentro das forças armadas e do comando sul enfim e ela disse olha que ela não era uma prioridade para ela e basicamente eu leia manter a mesma agenda de sempre então assim eu acho que a gente precisa levar isso em conta porque o uso de uma mulher ali ele está legitimando as mesmas práticas e a mesma agenda anterior só que agora com essa roupagem mais virtuosa digamos assim de uma mulher e o segundo ponto que eu queria comentar essa questão das drogas porque você falou Helene como que foi uma política fracassada no âmbito de combate às drogas veja não foi uma política primeiro não foi uma política fracassada porque efetivamente teve sucesso no que se propôs porque o que se propôs não era o combate o combate se propunha uma justificativa óbvio isso não formalmente a justificativa formal era o combate assim como é levar a democracia a liberdade enfim sempre era uma justificativa moral né muito virtuosa mas o interesse ali era uma justificativa para que os Estados Unidos tivesse ainda condições de se manter de manter sua presença na América Latina com o fim da Guerra Fria e para isso teve sucesso né e mesmo no caso do próprio Estados Unidos como tu comentasse a questão das drogas sempre foi tratada como uma questão de segurança e não de saúde pública né se fosse a perspectiva fosse efetivamente uma preocupação no caso das drogas o primeiro ponto seria aí né a partir de saúde pública mas nunca foi o caso mas eu queria comentar que essa justificativa então o combate às drogas o combate ao terrorismo ao narcoterrorismo enfim serve né legitima a intervenção dos Estados Unidos na América Latina no pós Guerra Fria e dá muito lucro a empresas estadunidenses né não só empresas de armamento e daí eu cito o caso emblemático do Plano Colômbia mesmo né não à toa essas empresas estadunidenses no âmbito de defesa fizeram lobby no Congresso nos Estados Unidos para que o Plano Colômbia saísse do papel porque elas sabiam que iam ganhar muito dinheiro com isso mas também empresas no âmbito do agronegócio né que vendem exportam agrotóxicos e que hoje em dia então na Colômbia a gente vê por exemplo o uso primeiro de helicópteros de aviões estadunidenses portanto dando recurso a essas empresas de transporte aéreo e desses agrotóxicos que vão sob a justificativa de combate ao narcotráfico e as drogas vão pulverizando com agrotóxico regiões inclusive de plantio de economia local né café orgânico enfim agricultura familiar agricultura familiar de subsistência ali dessas comunidades que são obrigadas a sair dessas regiões inclusive às vezes com problemas de saúde então não só elas perderam sustento porque as suas produções foram contaminadas como elas também com problemas de saúde tem que sair daquele local de onde vivem enfim e buscar um outro meio de subsistência é e Nildo essa esse comando sul né que a gente falou dessa ação agora né nesse momento com essa com essa capa de ternura dada pela pela comandante mulher continua com essa formação desse tipo de gente né tu acreditas que nessa configuração que estamos hoje na América Latina é muito difícil que os países escapem né de continuar mandando essa gente pra ser formada nessas escolas bem sim e não de fato eu cometi a imprudência aqui a cabeça de mencionar que fracassou a guerra as drogas dentro dos Estados Unidos tem um debate sobre segurança quando as drogas são de segurança interna ou são de saúde pública os democratas em geral adotam a segurança mudaram de posição porque os democratas também vão com a sede ao pote e manejam o complexo industrial militar que não pode viver sem isso bem na América Latina no passado essa concepção de soberania de independência nacional foi muito estendida sobretudo a raiz da vitoriosa revolução cubana e da derrota da ação imperialista sobre a administração Kennedy em 1962 da baía dos porcos muito bem ao longo das décadas veja que durante a ditadura na América Latina a concepção sobre soberania nacional era muito estendida na esquerda latino-americana e ela foi se tornando escassa a tal ponto de que agora parece que a vida é impensável se não no interior da concepção de segurança hemisférica do imperialismo e a esquerda atual nos governos atuais na absoluta maioria dos governos da esquerda liberal não não figura a ideia de ter um controle completo das forças armadas e do território de tal maneira que a colaboração com os Estados Unidos parece algo absolutamente não só normal como inclusive necessário isso está na cabeça de todos os governos brasileiros está na cabeça de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner está na cabeça de Petro na Colômbia de Boric de Chile nem falo esse o que nós não temos na América Latina parece que o exemplo da Revolução Cubana o exemplo mais radical e exitoso que nós possuímos para vou dar um exemplo das drogas o general Uchoa foi fuzilado em Cuba num julgamento público televisionado para todo o povo durante o dia precisamente porque fez um acordo com narcotraficantes então o controle nacional das forças armadas com uma doutrina militar própria com objetivos estratégicos hoje é inexistente e é inexistente para segurança alimentar para controle do território para ciência e tecnologia e também para os militares há que se perguntar no final das contas para onde caminhamos caminhamos no controle absoluto do imperialismo estadunidense que vai da chamada agenda acadêmica ao agenda de direitos humanos da ambiental e que fomenta o complexo industrial militar dentro dos Estados Unidos finalmente eu acho que estou convencido acho ou não estou convencido que no Brasil e na América Latina mas no Brasil de maneira muito acentuada se estuda pouco os Estados Unidos dentro de uma perspectiva crítica e do imperialismo estadunidense em que a ação militar ela é cada vez mais abrangente como a Camila tem mostrado no curso aqui no Iela nos seus estudos é mais abrangente e permanente não só que deixa uma herança mas que produz um futuro que é telembroso para a maioria dos latino-americanos e é importante que o próprio jornalismo brasileiro nem vou falar mas qualquer notícia que se tenha sobre essa questão de comando sul a gente tem esse olhar crítico a gente vai buscar informação sobre isso e não caia nessas armadilhas de defesa dos direitos humanos do meio ambiente e tal quando os Estados Unidos falam de direitos humanos dá uma procurada lá na base de Guantanamo o que acontece lá dá uma procurada na questão do Julián Assange que está lá morrendo na prisão na Inglaterra e vai ser extraditado para os Estados Unidos para definhar mais ainda lá então assim essa é a política de direitos humanos que os Estados Unidos tem para esses que estão sob o sol agora imagina nos calabouços então a gente precisa ter um olhar crítico sobre a questão militar precisamos estudar mais isso e é muito importante que a gente agora tenha a Camila aqui no nosso Instituto onde a gente pode avançar ainda mais nessa discussão tá bom pessoal obrigada então por hoje a gente segue aqui com as nossas discussões já voltamos aí com o nosso programa um grande abraço para todo mundo tchau 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 Tchau